Olá, olá, olá! Uma boa noite para quem está chegando por aqui. Hoje a nossa live é a respeito de exercícios de relaxamento da musculatura envolvida no canto. Então, eu já vou começar a digitar por aqui. Vamos colocar exercícios de relaxamento. Olá, graça da musculatura envolvida. Envolvida no canto. Vamos lá. Ok, ótimo publicando. Exercícios de relaxamento da musculatura envolvida no canto. Acertei! Deixa eu fixar esse comentário e eu já quero dar um oizão para vocês que estão chegando por aqui. Calma lá. Aqui. Opa! Oi, Dani! Oi, Bel! Lindona! Márcia, beijo! Berhorn de Pinho. Oi, Bel! Oiê! Cláudia, Ariane, Ariane Mesgon. SR de Souza, Sra. D de Souza, acho que é, não sei. Jaélia, Elayne, beijo, lindona, Vera Lúcia, Glauza Belli. Oi, Glauza! Faz tempo que a gente não conversa aqui no Instagram. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Uma ótima terça-feira de carnaval para todo mundo. Não sei como é que foi o carnaval aí de vocês. Alguns curtiram em casa, outros ficaram mais recolhidos com a família, outros não tiveram feriado, né? Porque esse ano a coisa ficou assim um pouco dividida, né? Essa história de ter ou não carnaval. Oi, Ruth, Elisa, Luari, beijo, Bru, oiê, Rafael, eba! Que bom! Que bom que vocês estão chegando por aqui. Hoje a live é sobre... A live, inclusive, hoje foi motivada, o assunto da live de hoje foi motivado por um dos comentários, numa das caixinhas de perguntas ali, que toda semana, pelo menos dia sim, dia não, eu lanço no meu Instagram, lá no meu story, caixinhas de perguntas. Dando a possibilidade aí das pessoas fazerem perguntas a respeito de voz ou de canto para que eu possa responder e, de repente, auxiliar de alguma forma, né? Ou tirar alguma curiosidade, alguma coisa assim. E aí, esse comentário veio, né? Numa caixinha de perguntas, eu respondi a caixinha e me senti motivada a trazer esse assunto, porque é uma das coisas que, de fato, interferem para muitas pessoas. Interferem de um jeito meio que atrapalhando o canto de muitas pessoas, que é uma tensão na musculatura envolvida no processo de fonação, envolvida no canto, mas é uma musculatura meio específica. É isso que a gente vai entender hoje, porque quando a gente canta, existem muitos músculos envolvidos, né? E, nesse caso, é uma musculatura que a gente, naquele momento, não precisa dela muito tensa, porque a gente pode pensar assim, uai, mas para cantar, a gente precisa de músculos aí. Trabalhando, a gente precisa de uma certa tensão em algumas musculaturas, porque os músculos precisam estar contraídos, certo? Certo. A questão é que tem músculos que, na verdade, estão entrando ali meio de gaiato, estão entrando dentro do canto sem precisar entrar. Às vezes, a gente chama outros músculos ou chama outras estruturas que não precisariam estar. Deixa eu dar mais um oizinho para quem está chegando. Eduardo, bem-vindo, Elisângela, Marta, Denise, querida, Júlia, Júlia, Júlia Sandros, a Júlia Sandros Santos. Oiê, Lisa, Flavinha, beijo, daqui a pouco tô aí. Marina, Eva, Hugo, Luiz Felipe, Gê, meu amigo, Marília, Mádia, que legal, gente, que legal contar com a presença de vocês aqui. Passou alguém aqui batido? Ferri, Cássia, Cássia Ferri, beijo, querida, que luxo, que legal, que honra. Mauro, obrigada, obrigada, querido você, Eduardo, obrigada. Mônica, bem-vinda, oba. Então, vamos entender algumas coisas aqui em relação a essa coisa do músculo que contrai ou que não contrai ou quem que tá entrando de gaiato na produção do canto que não deveria entrar. É isso que a gente vai tentar entender agora e eu vou te passar alguns exercícios, a gente vai fazer junto aqui, vamos cantar junto fazendo exercícios que vão te ajudar a relaxar ou a soltar músculos que muitas vezes estão aí participando do processo de fonação, mas não deveriam participar. Mas não deveriam por quê? É a mesma coisa, vamos estabelecer uma relação com outros momentos da nossa vida. Você vai, por exemplo, assinar o seu nome num documento e às vezes você vai assinar o seu nome num documento e ao invés de você simplesmente fazer um movimento com a mão de assinar o nome, você de repente sobe o ombro, faz um movimento com o corpo e bota em atividade musculaturas que não precisariam ou não deveriam entrar naquela atividade. E muitas vezes, até na nossa vida, a gente acaba sentindo dores e desconfortos em certas regiões por justamente colocar em atividade, músculos que naquele momento precisariam estar relaxados. Às vezes a gente compensa isso, às vezes a gente cria uma certas, certas muletinhas, né, pra conseguir realizar determinadas atividades. Então você coloca em atividade músculos que não precisariam trabalhar, mas você acaba se acostumando a chamar aquela musculatura. O corpo da gente, ele é muito inteligente, né? Então a partir do momento que você tensiona um determinado músculo pra uma determinada ação, um músculo que não precisaria naquele momento estar contraído, mas você chama ele uma vez e outra vez e outra vez, teu corpo vai entender que para realizar tal ação, aquela musculatura precisa estar contraída. E aí ele passa a chamar essa musculatura sempre que você vai realizar aquela tarefa. No canto isso acontece muito. Eu vejo isso de maneira recorrente nos alunos com quem eu trabalho e a gente tem feito alguns exercícios pra justamente aliviar essas regiões. Então vamos compreender o seguinte, quando a gente canta, eu falo isso aqui com frequência e vou repetindo sempre, sempre tem gente nova na live. Aliás, muito bem-vindo quem é novo por aqui, muito bem-vinda também. Eu me chamo de Ana Servi, faço essa live todas as terças-feiras, às 19h. Faça chuva ou faça sol, a gente tá presente aqui. É uma live que tem por objetivo te ajudar a desenvolver ou de repente a descobrir o seu potencial vocal, a descobrir que você pode se tornar um cantor de verdade ou que você pode melhorar muito a sua comunicação com o estudo da técnica vocal. Eu tenho aí uma formação dentro da fonoaudiologia, da música, mestre também de estudos da comunicação e já tem um tempo que eu venho trazendo esse trabalho aqui pras redes e você que tá aí é muito bem-vindo, muito bem-vinda de verdade. Pode deixar o seu comentário, a sua opinião por aqui. Então vamos lá. Quando a gente canta, voltando lá na nossa história, quando a gente canta, a gente tem sempre aqueles três sisteminhas funcionando. A gente sempre fala disso, né? Você já deve ir. Quem já participa da live já deve estar careca de saber, mas a gente vai repetir. Vamos lá. Então quem já participa, vê se lembra aqui comigo. Eu tenho o sistema respiratório, trabalhando junto com o meu aparelho fonador aqui, toda a musculatura de pregas vocais, cartilagens, enfim, né? Toda a musculatura que fica aqui na minha laringe. E eu tenho também o meu sistema de amplificação. É aquele sistema que vai deixar a minha voz com um volume maior, certo? Então beleza. Quando eu trabalho cantando, por exemplo, o meu sistema respiratório, ele precisa contrair, né? Quando a gente inspira, o ar entra na gente, o diafragma vai baixar, o abdômen vai abrir, a região abdominal vai abrir. Na hora desse ar sair, a região abdominal vai contrair, vem pra trás. Ok, essa contração deve acontecer. Tudo certo, até porque essa é uma musculatura bastante forte. Mas eu quero atentar, eu quero chamar a atenção pra essa região aqui, ó. Vou até vir um pouquinho mais pra trás. Pra essa região aqui, ó. Pescoço, ombros. E aí, vamos estabelecer a razão pela qual a gente precisa mexer nisso, ou precisa soltar isso. Faça uma coisa aí. Pega a sua mão assim, ó. Faz, abre a palma da mão e coloca a mão aqui, ó. Bem nessa região da lari, ó. Esse dedo vai bater aqui no queixo, ó. Vai bater aqui e aí encosta. Encosta aqui na laringe. Bem-vindo todo mundo aqui. Francisco, Ana, que bom. Ali, oiê. Beijo. Val, Tina, beijo. Saudade, Tina. Edmar, a linda, beijo. Cristiano, Fábia, Vitor Perini, Tati, que participou conosco semana passada. Que prazer, lindona. Gema, Priscila, eba. Ó, Daisy Veiga, uma super cantora lindeza. Vamos fazer uma live junto, hein, Daisy? A Dani, querida. E a Dani, professora. Fiz um vídeo de professora essa semana, hein, Dani? Daqui a pouco tá saindo pra ajudar o povo que voltou a dar aula na pandemia com máscara. Vai entrar aí daqui a pouquinho no canal pra ajudar vocês. A Ira Duque. Oiê, Nenzinha Aline Rosane Cleverson. Que bom, Nenzinha. Ei, que coisa boa. Robson, muito obrigada, gente. Bora lá. Bora, mão na laringe. Tô aqui falando com a mão na laringe, né? Adri da Lago, minha prima querida, beijo. Ó, bota a mãozinha aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Ah, 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 qualquer nota que você faça aí, é um glissando. Isso se chama glissando, que é esse som que você vai de um grave pro agudo ou de um agudo pro grave. Então, ele pode ser um glissando ascendente, que é esse que vai do grave pro agudo. E ele pode ser um glissando descendente, que é do agudo para o grave. Então, a gente vai fazer isso. Glissando os ascendentes e descendentes. Olha que informação bacana. Quando você chegar no lugar, aí já fala, olha, faz aí um glissando ascendente pra mim. A pessoa já vai ficar um pouco impressionada. Então, vamos lá. Ó, ah, 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 ah. Você deve ter percebido, pode fazer algumas vezes aí, não faz mal. Ah, minha voz não tá muito boa hoje e tal. Não faz mal. É só pra você perceber que quando a gente faz esse sonzinho, tem aqui uma certa movimentação. Outra coisa que você vai fazer aí, coloca a mão de novo. Se você tiver com água por perto, eu tô com uma aguinha aqui, porque tem que vir, né, pra live com água, porque eu falo a beça aqui. Se você tiver com água perto, toma água. Se você não tiver água perto, dá uma mexidinha na língua, porque isso estimula a produção de uma salivinha aí na boca. E engole. E coloca a mão aqui. Deixa a mão aqui e percebe que tem um movimento aqui, ó. Se você quiser olhar a minha laringe, ó. Tem uma movimentação aqui. Isso acontece graças a uma musculatura que está fora da laringe. Ela é chamada de musculatura extrínseca. Extrínseca porque ela tá do lado de fora. Essa musculatura tem algumas funções. Uma delas é manter a laringe aqui no lugar, porque senão, de repente, você ia dormir um soninho e deitar de lado, a laringe ia cair. A laringe é esse órgão que a gente acabou de sentir aqui, ó. Se você quiser pegar a mão como se fosse uma pinça, ó. Isso aqui é a sua laringe. As pregas vocais estão aqui dentro, nesse lugar, exatamente protegidas pelo gogó. Nos homens, dá de ver bem aonde é. Homens e mulheres têm gogó. Isso é importante. Aqui no homem é mais pontudinho, na mulher é mais abertinho. Então, o gogó, na verdade, ele é formado por uma cartilagem chamada de cartilagem tireoidea. Não é a glândula tireoide, é a cartilagem tireoidea. Ela tem um formatinho de escudo e as pregas vocais estão aqui. Então, a tua prega vocais tá aqui protegida pelo gogó, beleza, tá aqui. A tua laringe está aqui. Muito que bem. A função dessa musculatura extrínseca, essa musculatura que está por fora da laringe, é justamente segurar a laringe no lugar e também realizar a movimentação da laringe, que a gente acabou de sentir. A gente não acabou de sentir a movimentação de laringe, a gente acabou de sentir a laringe subindo, a laringe descendo, mesmo eu não levantando o pescoço. Aliás, a ideia não é que você levante o pescoço. Isso é subir e descer. Subir e descer. Muito bem. A Ruth tá dizendo que a minha água tá gelada. Então, isso é uma observação muito importante. A água está geladinha, está fresca, porque eu tô aqui na casa de uma visita hoje. Vocês que me acompanham na live estão vendo que o meu ambiente aqui tá diferente hoje. E eu tô na casa, na verdade, não é uma visita, é uma tia muito querida, porque eu não estou na minha casa. Tô na casa de uma tia muito querida, que me cedeu esse cantinho aqui pra conversar com vocês. E eu pedi uma água a ela, e ela me deu essa água fresquinha aqui. Mas ela não tá muito não, viu? Mas ó, bem observado aí, bem observado aí. Quem tem água gelada, ó, toma. Segura um pouquinho na boca e depois engole. Muito bem. O povo da live não me deixa, tem que cobrar mesmo, tá certo? E aí, vambora. E aí, essa musculatura que tá por fora da laringe faz essa movimentação. Laringe sobe, laringe desce, laringe fica no lugar, ok. Aonde tá essa musculatura? Essa musculatura, ela se divide em dois grupos. A musculatura que faz a laringe descer. A gente tem um osso logo acima da laringe, logo atrás do queixo, chamado osso ióide. Ou ióideu. Essa musculatura tá grudada nesse osso pra baixo. E grudada nesse osso, pra cima, nessa direção e nessa direção. E pra baixo, nessa direção e nessa direção. Olha a quantidade de músculos que a gente tem só pra justamente fazer essa manutenção de posicionamento de laringe. E pra fazer essa movimentação. E vamos entender outra coisa. Os músculos extrínsecos que estão do ocioide pra baixo, quando eles contraem, eles puxam a laringe pra baixo. O músculo que tá do ocioide pra cima, quando ele contrai, eles puxam a laringe pra cima. Por que que eu tô falando disso tudo? Tá, Jana? Beleza? E daí? Eu não tô aqui pra fazer exercício de relaxamento, de... Ok, sim. Mas é importante que você entenda o que que tá acontecendo, né? Que não seja aquela receita lá, faz isso e não sabe o que que tá fazendo. A partir do momento que você tensiona essa região de ombro e de pescoço. Botei ombro e botei a mão aqui, né? De ombro e de pescoço. Quando você tensiona esse lugar, você tá atrapalhando a musculatura que tem que mexer a tua laringe. E no canto, a gente faz o tempo todo notas agudas e notas graves, a nossa laringe precisa estar livre para se movimentar. Então, a pessoa vai cantar e ela acha, muitas vezes, o corpo dela entende que ela precisa travar. Principalmente quando ela vai pras notas mais agudas. É muito comum, você já deve ter visto isso em algum lugar e eu já vi muito isso com os alunos. É muito comum, é isso aí, Grazi, fisiologia na veia, é isso aí, a gente tem que entender fisiologia, tem que entender o que acontece no nosso corpo pra gente ficar também mais independente, mais ligado do que a gente pode fazer, né? Muito legal, isso aí, é Grazi Fono, queridona. Eu também amo a laringe, é isso aí, Grazi. Então, olha só, eu preciso pensar em desenvolver atividades que soltem essa musculatura, porque como eu tava aqui mencionando, quando a gente vai pra uma nota muito aguda, a gente tem uma tendência a travar a musculatura. E às vezes a gente faz até um movimento de pescoço. Quem aí não conhece cantores e cantoras famosas que vão apresentar e quando cantam, se chicam todo pra cantar e o pescoço, o pescoço grita. Na verdade, são muletas que o corpo vai criando, como se isso pudesse, de fato, resolver a questão. Não resolve, muito pelo contrário, isso vai dificultar o trabalho da tua laringe que tá ali querendo se mexer e você tá travando ela aqui. Então, quando a gente pensa em soltar musculaturas que estão presentes no momento do canto, em relaxar musculaturas, eu quero relaxar musculaturas que estão contraídas e que não deveriam estar, porque as que devem estar, as que vão trabalhar na hora do canto, essas vão estar contraídas, porque elas precisam trabalhar na hora do canto. Pregas vocais vão estar alongando, vão estar encurtando, fechando, abrindo, ok. Então, vamos começar a entender e vamos começar a fazer um pouquinho de atividade em relação a isso. Pra gente soltar um pouco essa musculatura, a gente vai fazer exercícios de mobilidade de laringe. Então, um exercício muito legal que vai ajudar a soltar essa região aqui, ó, é um bocejinho. Pode fazer o som ou não, tá? Faz comigo aí, vai, ó. Se você botar a mão na sua laringe, você vai ver o quanto que ela desce. Ó, provoca o bocejo aí, tá? Ó, e vai. Ó, e vai. Ó, isso. Vai fazendo o bocejinho e percebendo que a tua laringe, nesse momento, ela vai soltando mais. Ó, muito bem. E de novo. Ó, jóia. Mais um exercício pra gente soltar a laringe. E esse exercício, você vai fazer com muita parcimônia. Você vai fazer com muito cuidado. Sabe por quê? Porque você pode se machucar. É uma linha muito tênue. E você se ajudar ou você se machucar com esse exercício. Então, preste atenção na recomendação pra fazer de um jeito correto. Então, primeiro, você vai sentar de um jeito correto. Ok, sentou. A sua laringe tá aqui, certo? A gente acabou de sentir ela aqui. Você vai posicionar a sua cabeça corretamente também. Então, aqui. Nem olhando pra cima, nem olhando pra baixo, nem olhando pro lado, nem olhando pro outro. Posiciona a cabeça aqui. Você vai soltar a sua boca. Aham. Ó. Aqui, ó. A gente chama isso, às vezes, de boca de bobão. Faz uma boca de bobão. Ó. Sabe aquela coisa? Ó, tô meio bobona aqui. Aqui, ó. Isso. Ó. E, ó. De levinho, de um lado e de outro da laringe, eu dou uma empurradinha pra cá. Uma observação importantíssima. Não pode falar durante esse exercício. Então, eu vou primeiro descrever e depois fazer. Eu vou, com uma mão, jogar um pouquinho pra cá. Com a outra, jogar um pouquinho pra lá. E venho descendo e subindo. Então, ó. Faz aí. Faz comigo. Ó. Levinho, tá? Na sua medida aí. Sentiu que, opa, não. Pegou demais. Não é pra empurrar, ó. Não é pra fazer agressivo, não. É leve. Ó. Posicionamento de pescoço, cabeça. Boca. Aham. Soltinho aqui. E, ó. Esse exercício, ele vai provocando uma soltura na sua laringe. Ela vai ficando mais solta, mais maleável. Tem pessoas que têm isso muito travado, muito duro. Pode insistir, pode fazer, mas assim, leve, né? Igual aquele músculo que tá muito contraído, que tá aquela... Sabe, às vezes, no ombro, como tá tudo duro, tudo tem que soltar? Então, é devagar, é leve, cada um no seu momento aí. Aqui, ó. Dani, não pode falar, porque a gente tá fazendo um movimento grande na laringe. Apesar de não parecer, pode comprometer alguma questão, porque daí você bota a prega vocal trabalhando no momento que você tá manipulando a laringe. Então, não é recomendável que se faça nenhum tipo de som enquanto você tá fazendo essa manipulação dessa forma, tá? Por isso aí. É mais uma questão de prevenção mesmo, tá, Dani? Ó. Ó, Fábio, minha amiga linda. Beijo, minha irmã Barulândia. Ainda vou fazer... Eu e a Fábio vamos fazer live juntas esse ano. Ó, Thay aí. Ó. Aí. Muito bem. E um outro que eu quero te ensinar, que vai ajudar aqui, ainda tem alguns, mas um outro que vai te ajudar, a gente até agora fez exercícios de soltura de laringe. A gente pegou direto na laringe mesmo, que é onde estão as pregas vocais. Bocejamos já, fizemos a manipulação digital da laringe, que é esse movimentinho aqui com a mão. E o outro é o seguinte, tem uma musculatura que faz a laringe levantar principalmente, que tá nessa região. E também a base da nossa língua, ou melhor, a nossa língua está conectada na nossa laringe. Então, movimentos de língua interferem também no movimento da laringe. Então, a ideia é a gente fazer isso aqui, ó. Boca solta de novo, posicionado, pescoço reto aqui, bem posicionado. E aqui, ó. Eu vou virar de lado, porque eu acho que vai ficar mais fácil de você ver esse aqui de lado. É, aqui, acho que fica mais fácil de ver, ó. É o polegar que fica caminhando aqui, ó. Nesse lugar. Teu polegar fica caminhando. Esse você pode fazer ele como se fosse se automassagear, sabe? Ó. Isso, ó. Boca solta. Percebeu que eu não fiz isso aqui, ó. Pra mostrar pra você? Eu virei inteira, porque o pescoço deve sempre estar... Quando você vai fazer exercícios de laringe, exercícios vocais, sempre é importante que você esteja bem posicionado, bem posicionada. Porque isso faz diferença, né? Existe toda uma questão de musculatura aqui pra manter esse lugar aqui. Então, ó. Acabamos de revisar, então. Três. Vamos revisar agora, perdão. É bocejinho. Ó. E de novo? Ó. Pode fazer um minutinho de bocejo, se você quiser. Tá, Gêna? Tô sentindo que tá... Faz um minutinho. A voz tá cansada? Terminou de dar uma aula? Quem é professor aqui? Eu sei que tem professor na live. Tem a Dani que tá aqui. Mas tem várias pessoas. Que tão aqui. A Bá também. Eba, que bom, Bá. Tem bastante gente aqui que é professor, professora. Ou que é profissional da voz. Ou que é cantor e cantora. Enfim. A semana passada a gente tava conversando com a Tati, que é psicóloga, que fala bastante. Então, pessoas que usam muito a voz, ficam com a voz cansada. O bocejo é uma ótima alternativa pra você dar aquela relaxada na tua laringe e também na voz. Né? Tomar uma aguinha, bocejar, é muito legal porque faz a tua laringe mexer. Então, ó. Oi, Jana. Beijo, amor. Isso. Esse foi um exercício que eu passei. O outro exercício que eu passei. Manipulação de laringe. Cansa, né, Dani? Verdade. Aqui, ó. Dani, esses exercícios são maravilhosos pra quando você terminou a sua aula, tá com aquela voz cansada. Olha, faz um silêncio e faz esses exercícios de soltura de laringe. Você vai ver como vai te dar um alívio. É igual quando a gente termina uma atividade física e faz aquele alongamento, ai, gostoso, sabe? É isso que a gente faz. Então, ó. Só que a gente tá fazendo um alongamento próprio pra região vocal, né? Ó. Aqui. E o outro, esse aqui. Como diz a Tina, patinha, patinha invertida. Que as patinhas aqui na língua aqui, ó. Na base da língua. Presta atenção na sua língua com esse exercício. Se você fizer bem, assim, com uma pressãozinha, não vai botar o dedo lá com muita força. Mas você vai sentir na base da língua um relaxamento. E isso é muito legal. Essa já é uma série muito bacana. Mas não vamos parar por aí. Aliás, eu quero saber hoje se alguém quer vir aqui na live conversar comigo. Daqui a pouquinho, como toda live, a gente abre esse espaço. Dá essa possibilidade de alguém entrar aqui. Ou tirar alguma dúvida. Ou trocar alguma ideia comigo. Conversar um pouco a respeito da sua experiência vocal. Se faz canto, se não faz canto. Enfim, né? Pode ser cantor, pode ser professor. Pode ser, enfim, qualquer coisa. Pode vir até pedir pra... A gente pode fazer uma aula aqui, ao vivo. Vai ser um prazer receber. Essa abertura acontece toda terça-feira nessa live. Então, a partir, mais ou menos, quando faltar aí uns 20 minutinhos pra gente terminar a live, essa abertura acontece, tá? Tem algumas perguntas aqui. Peraí. A Mônica falou que depois que passei a usar alguns exercícios de relaxamento depois das aulas, tenho ficado menos rouca. Olha que legal. Boa, Mônica. Porque a recuperação tem ficado melhor, né? Vou abrir um parênteses aqui importante. Pra quem é professor, que eu já... Tem pessoas aqui que dão aula e já vou responder as outras perguntas aqui que me deixaram. A Tina e a Cláudia. Já vão chegar aqui. Quando a gente dá aula, mesmo quando a gente canta. Quando a gente canta, principalmente. Quando a gente usa muito a voz, é muito comum, como por exemplo agora. Eu tô aqui falando e eu tô falando naturalmente um pouco mais agudo e com um pouco mais de volume vocal. É natural que isso aconteça, tá? Isso é bem comum que isso aconteça. A questão é que quando a gente sai da aula ou sai da atividade do canto, que a gente também aumenta volume, principalmente aumenta as notas, a gente sai num padrão vocal também mais agudo e mais alto. Então a gente sai falando, vai falar com alguém no corredor ou vai conversar com alguém. Quem canta vai dar um intervalo e vai conversar com uma pessoa no intervalo. A gente acaba falando muito alto ou muito agudo, ou seja, a gente mantém aquele esforço vocal pra fora do nosso trabalho. Então quando você faz esse tipo de exercício de soltura, de relaxamento, depois uma atividade vocal intensa, é quase como se você estivesse avisando pro seu corpo que, opa, mudou o padrão. Mudou o padrão de voz, agora é modo fala normal, sem ser a fala muito projetada. Então é um exercício que ajuda e talvez, Mônica, é isso que tenha te ajudado, porque reduziu o teu esforço também fora da aula. E isso é uma coisa que a gente faz às vezes até inconsciente, tá? A Tina tá falando se a temperatura no ambiente pode influenciar o canto. Com certeza. A voz, ela sofre influência de um monte de coisa. A temperatura é uma delas. Se tá mais frio, a tua musculatura vai ficar mais dura, mais rígida. Toda atividade motora que a gente faz, quando tá muito frio, ela fica mais comprometida, né? Pensa nas mãos. A mão já não tem uma agilidade muito boa, fica tudo mais encarangado, né? Essa é a realidade. Então a gente fica também mais tenso, né? Então essa tensão aumenta por conta de estar com o corpo mais frio. Isso vai influenciar bastante, tá? Então, sim, influencia sim. Beijo, Mônica. E a Cláudia tá falando o seguinte. Claudinha, Gi, esse exercício serve para profissionais da área comercial, principalmente vendas. Certeza! Ó, tudo que eu tô falando aqui, voz de uma maneira geral. A gente direciona muita coisa pro canto, mas todo esse conteúdo, inclusive esse conteúdo que eu publico lá no meu feed, tem coisas às vezes que são, ah, mas é pra cantor. Todo profissional da voz deve entender ou deve saber controlar a sua voz pra fazer grave, médio, agudo, pra saber respirar bem, pra saber articular bem. E a maioria do conteúdo aqui que eu coloco no meu Instagram e que eu trago aqui também nas nossas lives, são voltados para todo mundo que quer trabalhar com voz, cantada ou não. Então, com certeza, a gente tá falando da mesma máquina. Pensem nisso. A mesma máquina que fala é a máquina que canta. Então, principalmente se você aí fala comercialmente ou fala profissionalmente, né? Com certeza isso tudo serve pra você. Professora, área comercial, galera do telemarketing, os psicólogos que estão aí, né? A Tati, né? Que tá aqui. Enfim, profissionais que vivem da voz, que dependem da voz. certas pastores, padres, palestrantes, mestres de cerimônia, pessoas que trabalham com a voz, devem sim entender dessa ferramenta. E tudo isso aqui serve pra ambos, pra ambos não, pra todos esses profissionais, tá? Bacana. Obrigada, Rafa. Imagina. Obrigada, Claudinha. Então, Grace, em tempos de uso de máscara, cuidado redobrado. Falei aqui pra Dani, inclusive, vai sair, se eu não me engano, essa semana. Eu já gravei na semana passada, tá no processo de edição, um vídeo que eu recomendo. Claro que eu recomendo todos, mas eu sou suspeita. Eu quero que vocês assistam todo o conteúdo, porque tem muita coisa bacana lá. Mas, excepcionalmente, eu quero que vocês, tipo, prestem muita atenção nesse vídeo, porque eu falei muito a respeito dessa coisa dos professores voltando a dar aula na pandemia com máscara. Existe aí uma questão muito séria, muito séria mesmo, um risco muito grande de desenvolver um problema vocal, por conta do uso da máscara, por conta dessa incapacidade de visualização dos alunos, né, do rosto, por conta dessa barreira que a máscara impõe, né, em relação ao som. Eu trago lá algumas dicas que são muito preciosas, que vão ser, assim, divisores de águas para as pessoas que trabalham com comunicação, principalmente com comunicação, assim, aberta, em salas grandes, por conta de ruído. Então, essa semana deve sair esse vídeo aí. Então, a máscara realmente atrapalha. Bom, quero falar de outro exercício. Vamos lá. A gente falou da laringe e eu quero falar desse exercício que vai ajudar a mexer ou a estimular ou a soltar a musculatura que também está grudada na laringe, para baixo e para cima. Então, movimento de cabeça, né, e de ombro também. Então, vamos lá. A gente pensa que é uma coisa boba, né, ah, é movimento de ombro. Gente, não é bobo, tá? Não é bobo. Isso aqui faz uma diferença imensa. Você está mexendo a musculatura que está grudada na tua laringe. Então, vamos lá. Ó, mexe o ombro. Para frente, para trás. Faz isso. Antes da sua aula, antes de sentar na sua cadeirinha lá do telemarketing, antes de você cantar, prepara a sua voz. Antes da sua palestra, da sua prática, né, não sei, enfim, né. Antes de você usar a sua voz, mexe no corpo, mexe, isso. E aí, ó, pescocinho para cá, dá até para dar uma puxadinha. A gente alonga essa musculatura que está conectada na laringe e que vai movimentar a laringe. A gente pensa que, ah, alongamento, ah, mas que frescura. Isso é coisa de frescura de cantor. Não é. Isso aqui mexe na funcionalidade do teu corpo, tá? E são coisas simples. Às vezes a gente não dá muito valor ao que é simples, né. Ah, isso é fácil de fazer, não deve fazer muito efeito. Às vezes exercícios muito simples fazem toda a diferença no final do seu dia, na sua qualidade vocal. Fiquem atentos com isso. Isso é super sério. Ó. Beijo, Nivaldo. Obrigada. Aqui. É, Dani, tá muito complicado, eu sei. E é sério, Dani, essa questão do professor. É um negócio que a gente vai ter que atentar para isso mesmo, porque já era difícil sem a máscara. Com a máscara, professores entrarem em contato comigo, a Dani foi uma delas, inclusive, que a gente conversou um pouco. Outros amigos que dão aula, Giana, socorro, pelo amor de Deus, eu tô no meu segundo dia de aula, eu não aguento mais. Realmente é muito difícil, mas existe solução. Tá lá nesse vídeo. Assim que sair, eu já vou publicar aqui no meu Insta. Vamos lá aqui. Ó. Pode ajudar um pouquinho com a mão, pra esticar bem. Nesse momento, não tem problema a gente dar uma forçadinha, porque a gente tá estimulando. Ó, olha aqui, ó. A musculatura do pescoço aqui, né? Isso. Outro lado. Eu tô fazendo um de cada, pra exemplificar, mas você pode fazer uns dois, três de cada. Mexe o ombro, tipo, fica aí uns dois minutinhos variando entre mexer o ombro e o pescoço, tá? Ó, pra frente. Ok. Pra frente. Agora vocês vão ver tudo meus cabelos brancos aqui, ó. Olha aí. Isso. Na hora de ir pra trás, a gente vai dar uma empurradinha. Eu até vou virar de lado de novo, pra você me ver aí. Mas eu não vou jogar a cabeça super pra trás, ó. Meu pescoço, minha cabeça. Se eu jogar super pra trás, eu corro o risco de machucar a coluna aqui, né? Pinsar alguma coisa aqui. E a nossa cabeça, ela é pesada. Ela pesa aproximadamente quatro, cinco quilos. É pesada. Então, você jogar a cabeça pra trás demais, você começa a gerar no seu corpo um desconforto, ao invés de ser uma coisa boa, de soltura. Então, a gente vai só dar uma olhadinha pra cima. A boca é solta. Aqui. E depois abaixa de novo. E aí, você faz algumas vezes. E na sequência, você gira. Vamos, Dani, eu vou. Aí, vai girando. Olha aí, ó. Mônica falando. Exercício simples. Joseph Pilates. É isso aí, ó. Isso. E vira de volta. Aí, ó. Só aquela olhadinha, tá? Esses exercícios ajudam a soltar essa musculatura. Ok. Mas beleza, Jana. E na hora que eu tô cantando? Porque eu faço tudo isso antes. Posso fazer. Tá tudo certo. Mas na hora que eu vou cantar, tensão vem a milhão aqui. Muito tensão. Muita tensão. Tensão no pescoço. Tensão no ombro. E aí, a gente vai fazer uma manobra, que é uma manobra muito bacana, que é associar o canto, ou de repente aquilo que eu tô falando. Se você é um comunicador, você pode treinar dessa forma. Claro que isso ficaria no âmbito do treino. Pra quem vai cantar, também fica no âmbito do treino. A gente não vai usar isso em apresentações. Mas enquanto você tá treinando em casa, é importante que o teu cérebro comece a entender que ele não precisa associar essa tensão à atividade do canto. Que ela pode ser realizada sem essa super tensão. Mas às vezes o corpo já tá muito condicionado, muito acostumado, como eu falei aqui no início da live. Então a gente precisa começar a cantar soltando essa estrutura. Tipo assim, ó, não é pra tensionar. Isso não vai acontecer só com um pensamento. Tipo só, ah, não tensiona. Apesar de que isso também poderia funcionar. Não. A gente vai fazer uma atividade que vai quebrar esse padrão. Quebrar o padrão de tensão no momento do canto. Eu peguei uma música aqui, que eu gosto muito, que a gente cantou agora bastante no carnaval. A gente fez uma live com um grupo meu aí de carnaval e tal. Não podemos ir pra rua, mas a gente fez pras pessoas curtirem em casa. E é uma música que eu adoro, que a música chama-se Anunciação. Vocês devem conhecer aí. Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. E o sol coarando nossas roupas no varal. Eu quero só isso. Lembra dessa música? Vem cantar comigo. E aí agora, eu quero que você faça. Obrigada, Denise. Um beijo, lindona. Beijo. E isso, Gema, indicar é pros amigos. Professores, principalmente, que estão sofrendo. A gente vai fazer pequenos movimentos enquanto a gente canta. Veja, isso no âmbito do treino. Você é professor, você pode treinar em casa pela oralidade. Não precisa cantar. Mas se quiser cantar, também pode. Obviamente, vai ser sempre muito bem-vindo, bem-vinda. Então, a gente vai fazer isso aqui. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Aí, pescocinho. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E agora aqui. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento. E aí? No sol, coarando nossas roupas no varal. O movimento do pescoço é esse movimento pequenininho mesmo. A gente chama isso de micromovimento. É pouquinho. Vocês lembram de um cachorrinho que vende? Tem uns bichinhos que vendem que a cabeça dele é soltinha. O corpo dele fica presinho. E aí, conforme o carro vai mexendo, ele vai fazendo assim um movimentinho. Já viram isso? Geralmente, em festas populares, a gente encontra muito isso pra vender. Aquele cachorrinho, assim. A gente encontra muito isso no comércio. É isso que a gente vai fazer agora. E aí, de vez em quando, a gente vai trocar por micromovimento de ombro. Então, a gente vai fazer isso aqui. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro. Vai variando, tá? Não tem uma regra. Dez vezes assim, outra vez assim. Não. Vai mudando. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento. Junta cabeça e o ombro. E o sol coarando nossas roupas no varal. Vai fazendo. Vamos fazer mais um pouco. É, a gente vai fazer o movimento enquanto a gente tá cantando. Porque quando a gente faz isso, veja. Se o teu corpo tá condicionado, a hora que você entra no modo canto, o teu corpo travou. Porque, afinal de contas, é assim que ele tá habituado a trabalhar. Então, quando a gente faz o movimento, a gente quebra esse padrão. Beleza? Então, essa é a ideia. Cantar muitas vezes. Não é, ah, eu cantei uma música, fiz aquele exercício, não adiantou de nada. Você tem que ir fazendo isso pro teu corpo entender que você consegue cantar sem realizar tais tensões. Sem realizar toda aquela, sem chamar toda aquela musculatura que tava habituada a entrar na jogada sem precisar entrar, tá? Vamos pro refrão? Tu vens, tu vens. O tom tá bom, né, Grace? Eu também gostei do tom. Vamos lá. Então, ó. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Canta comigo. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. E sabe o que pode acontecer? Que você vai dizer assim, ah, pelo amor de Deus, agora ela me sacaneou na vida. Cara, sabe o que pode acontecer? Você pode achar que piorou a tua situação. Mas como assim? A gente não fez um negócio pra ajudar. Sabe por que você pode achar que piorou? Porque se eu tô habituada a cantar chamando outros músculos que me dão suporte, mas músculos que não deveriam estar ali, mas usando determinadas muletas. Quando eu vou cantar sem aquilo, parece que eu vou cantar sem aquilo, parece que eu vou dizer, cara, cadê meu suporte? Cara, cadê minhas muletinhas? Fora embora. Então, é o momento também da gente fazer o canto ou a própria comunicação falada, da gente usar essa comunicação cantada ou falada e ensinando pro corpo que tem coisas que não precisam mais acontecer. Então, num primeiro momento, pode sim, pra quem trabalha com muita tensão, pode sim gerar uma sensação de que piorou, pode, mas a gente tem que avançar nesse sentido. Você continuar e insistir, porque outras musculaturas que às vezes estavam ali meio preguiçosinhas, né, por conta da atividade de músculos muletinhas, essas musculaturas talvez elas estejam despreparadas. Então, você começa agora a chamar o músculo certo, tá? Exatamente, exatamente. A Gabi falou uma coisa muito legal aqui, que a tensão prejudica toda a resposta muscular. É isso aí. Uma tensão aí, ela vai te atrapalhar. O músculo não vai conseguir trabalhar de fato. Tem que reaprender, exatamente. Ajuda, né, Gema? É, ajuda bastante. Eu tô falando, são coisas simples e que ajudam muito. Vamos lá? Na bruma leve das paixões que vêm de dentro. E vai soltando. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento. E o sol corando nossas roupas num varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Então, ó, revisando tudo o que a gente fez aqui. A gente trabalhou bocejo. A gente trabalhou manipulação de laringe. A gente trabalhou aqui essa soltura de língua e de base de musculatura aqui, né? Que eleva a laringe. Fazendo aqui o movimento dos dedinhos. E a gente trabalhou o alongamento da cabeça, de ombro, de pescoço. E a gente trabalhou com os micromovimentos. Olha quanta atividade em prol de soltar essa região de ombro e de pescoço. Por que a laringe precisa estar solta? Neste momento, muito importante. Inclusive, eu quero saber se alguém que tá aqui nessa live. Só tem gente massa, gente muito especial. Tenho certeza disso. Se alguém que tá aqui gostaria de entrar pra gente trocar uma ideia. Pode ser cantor, pode ser cantora. Pode ser professor, professora. Alguém que queira entrar. A Tari quer chegar? É só chegar. A gente tentou uma vez fazer uma transmissão e a gente não conseguiu. Quem quiser entrar por aqui, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pra gente trocar uma ideia, pra gente falar. Só fala assim, eu que eu chamo aqui. Não sei se tem alguém aí que queira. Enquanto vocês vão pensando e digitando, eu vou tomar minha aguinha. Obrigada, obrigada, Tati. Bia, eles também servem pra canto lírico. Apesar de que o canto lírico, ele vai trabalhar bastante com a laringe, mas... Ah, eu vou te chamar, Tari. Bora aí. O canto lírico, ele vai trabalhar bastante com a laringe, mas embaixo no pescoço, por conta do tamanho do espaço, por causa da projeção que se deseja, né? Mas sim, são exercícios que vão soltar a musculatura do pescoço. Sim. Vou chamar a Tari, então, que falou primeiro o que quer aqui. Vamos lá. Tari, Tari Samaro Oficial. Pra não digitar errado aqui, né? Vamos lá. Peraí que eu digitei coisa errada aqui. Ah, são dois H's. Estação? Vamos lá. Tomara que dê certo. A gente já tentou fazer uma vez, e aí a conexão não nos ajudou. Aí, barra. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Finalmente. Finalmente. Eu entrei na hora mais certa possível. Era o seu momento. O momento da sua... Era o meu dia. É, hoje era o meu dia. Tá, desde antes de mais nada, eu quero te perguntar como é que eu te chamo, porque tá aqui, Tari Samaro Oficial. Como é que a gente te chama? Então, tem uma polêmica envolvendo o meu nome, você sabe, que a minha mãe me chama de Thaís, mas o meu nome na universidade, opa, caí aqui, o pessoal costuma me chamar de Thaís. Mas daí vai... Como que você gosta? Tanto faz. Pode ser Thaís, pode ser Thaís, pode... Tanto faz. Tá bom. Eu vou chamar de Thaís, porque assim, o negócio é meio diferentão, né? É, aproveita esse H aí que foi colocado, né? Já que tem um H, vamos desperdiçar um H. E olha que não foi nem planejado numerologicamente, não. É só questão de pôr letra lá no nome, dificultar a vida da gente nos cadastros. da vida. Maravilha. Agora fala pra gente de você. É você que é amiga da Cassie, é isso, né? Não é não? Sim, sim. E ela trabalha na mesma universidade que eu estudo. Tá, e me conta. Me conta de você. Você mora onde? Você canta? O que que você canta? Troca com a gente. Ah, então, eu moro aqui no sudoeste do Paraná, né? E sou acadêmica de veterinária e canto pra viver e pra sobreviver e pra sustentabilidade. sustentar meus bichos. Ai, gente, que coisa boa. Já dei você fazer veterinária. Já sou, eu adoro. Bom, enfim, muita gente que tá aqui também é, mas... A veterinária me encaminhou na música, a música me encaminhou na veterinária e as coisas assim andam juntas aqui pra mim. Você canta profissionalmente, tipo, em eventos, tipo, de coisa? Canto. Canto profissionalmente. Não muito. Não tão profissionalmente quanto eu gostaria, porque eu sou bem autocrítica e isso faz eu sofrer bastante, sabe? Você acaba deixando de cantar por achar que não é boa o suficiente? Tem isso? Não, muito pelo contrário. Eu canto porque eu preciso trabalhar, né? Porque como o meu curso, ele exige tempo integral, então eu não consigo arrumar um trabalho fixo, né? Em horário comercial. Então, eu tive que aproveitar isso daí pra trabalhar, né? Uma coisa que eu sempre amei, desde criança também, tenho família, músico, minha avó, minha grande inspiração e já me frustrei muito com a música, já tentei desistir, mas ela não desiste de mim, então agora a gente se aceitou. É muito doido isso, né? Porque realmente são caminhos, assim, vai mudando. A nossa relação com a música pra mim também foi dessa forma. A relação vai mudando, existe todo um glamour no início, toda uma expectativa em relação a certas coisas. E você vê que é perrengue mesmo, porque quem trabalha com música não tem aquele glamour como as pessoas talvez imaginam, mas pelo contrário, por outro lado, não pelo contrário, por outro lado, você se percebe meio que como uma necessidade de comunicar dessa forma, né? Sim, é a forma que eu tenho de me expressar, de canalizar meus monstrinhos e ressignificar várias coisas e eu tive que aceitar a música na marra, porque senão ia ficar esse grande buraco dentro de mim. Tá, e me fala uma coisa, Tharys. Você estudou canto, não estudou, é tudo feeling mesmo, você desenvolveu pela sua prática? Qual é a tua relação com técnica vocal, esse tipo de coisa, com o teu desenvolvimento vocal? Então, eu, né, a questão da afinação e tudo mais, isso eu tenho desde criança, né? Cantando lá com a minha avó, com a minha família, né, o pessoal da escola, a gente acaba que se destaca em alguns momentos, né, a apresentação e a gente cresce com essa, com esse estigma aí, né? Mas eu já tentei entrar no conservatório, eu já troquei, eu já enganei minha família, falei que tava estudando jornalismo e tentei entrar no conservatório de música lá em Minas Gerais. Quando eu tinha 17 anos, porque é minha paixão, não tem jeito, mas a parte técnica, ela é uma questão muito difícil pra mim, muito difícil, porque assim, pelo canto não, porque ainda tem, né, essa sensibilidade que me ajuda bastante, né, eu consigo cantar a entonação, eu consigo, mas a parte técnica, ela é bastante complicada pra mim, principalmente quando se trata de instrumento, porque o que que acontece? Eu também toco, e a minha autocrítica é muito forte em relação a isso, eu acho que isso acaba que me que me pressiona e eu não consigo muito desenvolver, sabe? Eu não sei porque... O que que você toca? Eu toco violão, toco baixo, toco horror de vez em quando, toco bateria. Ah, você toca vários instrumentos, e sempre que você toca e canta junto mesmo, por exemplo, tocando bateria, você também canta com o microfone e tal? Eu já tentei, assim, mas é bastante difícil pra mim, é muito difícil. Tocar e cantar junto, qualquer instrumento é muito difícil, a menos que você, que o teu, a tua posição seja ali de fazer um backing vocal, que não seja uma presença tão... Claro, que não seja a voz principal. Tão imponente, né, ele numa banda, e daí ok, mas quando você ali é a cantora principal, isso é bastante complicado. Porque o ouro forte tá muito na voz, né, Therese? Fica muito na voz, então as pessoas até tão ouvindo o instrumento, mas quando entra um vocal é a primeira coisa que aparece e a coisa que mais chama a atenção das pessoas, né? Então, essa não pode errar. E aí você tá no movimento de bateria, principalmente o corpo sendo influenciado por aquele movimento do corpo e da saída do ar, deve ser uma coisa difícil. Nossa, é o mais complicado, é o mais complicado, sem dúvida. Mas é duas coisas, é uma questão, assim, que pra mim, por exemplo, o instrumento, ele é meio que um escudo pra mim, sabe? Porque, apesar de eu cantar desde criança, eu sempre tenho aquela tensão inicial, assim, aquela adrenalina que... Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser hoje, né? Sim. E aí, o que que acontece? Eu gosto de pôr, nem que seja pra pôr na minha frente um instrumento, que parece que é um lugar onde eu consigo me esconder de alguma forma, sabe? Mas isso é muito comum, porque parece que você tá sem instrumento e você tá sem nada. Parece que eu tô pelada, exatamente. Mas isso aí é uma coisa que muitas pessoas sentem, né? Muitos instrumentistas que começam a estudar canto têm muita dificuldade de largar o instrumento para só cantar, porque parece que o instrumento vai dar aquele alento ali, nem que seja pra se agarrar, não vai ficar ali, né? É, porque daí você, tipo, o negócio ali de você encarar as pessoas, ele é bastante complicado. Então, tipo, você finge que tá ali concentrada, olha ali pro braço, olha ali pros traços... Exatamente. É, entendeu? Então, só que assim, o que que acontece? É uma linha bem tênue, porque o instrumento acaba atrapalhando o desempenho vocal, porque você fica muito concentrada na questão... Aliás, esse aqui é um bichinho meu de estimação, olha. E acaba que ele atrapalha o desempenho vocal, se eu não tenho a técnica, assim, né? Se eu não tenho decorado todas as notas e todos os acordes, o tempo certo, ele acaba que atrapalha muito o vocal e vice-versa. E vice-versa. A questão de eu ter que cantar, eu também me desconcentro no instrumento. É, porque uma das coisas tem que tá automático, né? Você não consegue ficar dando atenção pras duas coisas ao mesmo tempo. E aí, o que não tá automático recebe a tua atenção. É, tipo, quando é uma música, por exemplo, que eu tenho a letra, assim, na ponta da língua, super decorada, aquela coisa assim, tipo, você, nossa, canta sempre, sempre, sempre? Ok, você toca, vai tranquilo, você... Porque, além de tudo, ainda tem a interpretação, né? Claro, a comunicação, que é a principal coisa, no final das contas. Porque a técnica é pra te ajudar. Você tem que ter ali um carisma, você tem que... Claro. Então, acontece, tem vários critérios ali, várias coisas que envolvem que você tem que ensaiar muito. E até foi legal, foi muito legal você ter me chamado, porque eu tenho um show pra fazer no sábado. E ontem eu ensaiei um período, assim, muito longo, que eu não tava acostumada a ensaiar tanto tempo assim. Ensaiei mais de cinco horas seguidas, cantando e tocando. E hoje eu tô aqui, ó, com dor no pescoço, com dor aqui nos dedos, tudo cheio de calo. Então, hoje eu fui tentar pegar de novo, falei, não, vamos devagar, porque... É, às vezes essa paradinha é importante, né? Porque se você ficar muito tempo no processo de exercício, é a mesma coisa você fazer uma atividade física muito intensa. Talvez no outro dia é importante a coisa do repouso. Você trabalhar outras questões. E pra atenção é aquela coisa, né? Fazer, tentar fazer automassagem, aliviar... Nossa, eu entrei no... Foi o que eu falei, eu entrei no momento certo da live, que foi meia hora ali, né? Na bruma... Tipo o cachorrinho, o cachorrinho de painel de carro. Meu Deus, era... Cara, é corpo, né? Musculatura, porque apesar da gente não ver, até a... A Clotilde botou aqui que o canto é um instrumento que a gente não vê, só Jesus na causa. E é isso, a gente não vê mesmo, né? Então, aí é aquela história que os olhos não veem, o coração não sentem. A gente só vai se preocupar quando o bicho tá pegando, quando uma dor apareceu, quando uma impossibilidade vocal apareceu. Cara, o que aconteceu? Eu não tô conseguindo fazer determinado som. Aí que a gente vai se pegar. Então, a gente tem que fazer essas coisas até meio preventivamente, pro teu resultado sair bem. Mas a gente tem que ouvir. Eu sei que você tá com a voz talvez um pouquinho cansada por conta desses ensaios todos. Sim, né? Mas a gente adoraria, se você puder nos brindar com qualquer trechinho ou uma música, porque é muito bacana pra quem tá aqui assistindo a live ser presenteado com a voz de alguém que tá aí, né, nessa distância e coisa maravilhosa. Vamos tentar, vamos tentar, porque agora já me bateu aquela tensão pré-show aqui, que já dá aquele... Vou aqui no meu estúdio e daí eu consigo posicionar a canta, meus instrumentos tudo aqui. Aí a gente tenta ver o que que rola. Ou senão a gente termina a anunciação cantando junto aí também, né? Olha aí. Eu já contei, agora é contigo. Você é cantor? Ah, é comigo. Então, vamos a capela, o que que fazemos? O que que fizemos? Vai do jeito que você quiser. Deixa eu só tentar pôr o telefone aqui num lugarzinho mais seguro, porque eu tô segurando ele na mão. Ou eu posso, de repente, também cantar um trecho de uma música minha, né? Opa, e a outra do mundo tá aí, o Jesus Cristo. Mas não, vai te posicionando aí. Daqui a pouco a gente vê. Tá vendo como é que eu fico nervosa? Eu fico muito nervosa. Não, tá tudo certo. A gente tá tranquilo aqui, a gente tá de boa. A Dani tá dizendo aqui de chamar a Clô pra cantar. Dani, Clô, venham sempre na live. Toda terça-feira tem essa abertura. Quem sabe a Clô entra na semana que vem, a Dani. Tá todo mundo sempre muito bem-vindo. Deixa eu só conferir a afinação aqui. Ah, nem desafinar, porque até o coitado já bati ele o dia inteiro. Enquanto você tá cantando, eu vou tirar os comentários pra gente te ver melhor. Depois volta aqui os comentários pra galera falar com você. Pera aí. Ah, beleza. Pronto, vai. O que você vai cantar pra gente? Vou cantar uma música minha. Se me permite. Maravilhoso, claro. Vamos tentar. Você sabe, não sei como cantora, pra cantar música própria é se destir mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Essa aqui é primeira mão. Ninguém nunca escutou. Uau! Nossa, que privilégio. Vambora. Então vamos lá, espero que vocês gostem. O nome dela é Artesanato de Eva. Dito, eu analiso a parte que me falta. Vai, vai. Vai te causar. Rompor. Rompor. De onde bebemos veneno de matar. Vambora. Vambora. Se a flor descurada vive. E se perdeu. Vambora. 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 mais grave, principalmente para a mulher. Já de um tempo para cá, isso vem sendo muito valorizado. E você já tem uma voz falada, que é uma voz falada mais médio-grave, que é muito bacana. E aí você diz no teu canto, é muito legal, e muito legal você ser compositora, e você se expor dessa forma, não só comunicando coisas que outras pessoas comunicaram, que geralmente a gente faz isso quando a gente entra em consonância com o que a música fala. Mas de você ter essa habilidade de também compor e tocar. Que privilégio. Obrigada. Quando a música estiver, manda para a gente compartilhar. Com certeza. Nossa, vai ser uma honra. É aquela história, vai ter que estar perfeita, porque até esse momento, para mim, ainda não está o suficiente. Olha, uma vez, eu ouvi de um amigo meu, porque eu tenho um pouco essa tua característica também, dessa coisa de esperar muito a perfeição da coisa, e demorei muito tempo para me expor, porque ficava achando, não está bom o suficiente. Ah, mas aí, até às vezes, quando eu piscava do jeito que não era para piscar, não, 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 vou gravar de novo, vou fazer de novo. E aí, aquela coisa que nunca anda, porque você está sempre achando um detalhe. me falou uma frase, que não deve, não sei se ele ouviu essa frase, já existe quem está aí na live, até vou reativar os comentários para a galera, de repente, até falar, que está com você. Ele falou isso, Diana, antes o feito do que o perfeito, porque... Sim, sim, eu ia dizer isso, eu ia dizer isso. Porque a gente, às vezes, fica também se limitando a fazer as coisas, e a gente vê as pessoas colocando o seu bloco na rua, e, às vezes, aquilo que você não entregou naquele momento, amanhã, já não é mais aquilo que você pensa, aí você deixou de publicar, e aí você deixou de publicar. Eu conheço algumas pessoas que são muito boas, muito competentes no que fazem, e sempre estão esperando a hora exata, a hora perfeita para gravar o disco, para lançar a música, e aí não lança o disco, não acontece, e a vida passa e... Sim, eu sou uma dessas pessoas, eu sou muito uma dessas pessoas. Ah, então, cara, ó... Infelizmente, eu sou. Porque, assim, o disco, tudo bem, ele vai ficar ali meio eternizado, a gente fica com medo disso, né? Mas é uma foto, né, daquele momento, é um registro daquele momento. Eu vejo nos meus trabalhos anteriores, assim, eu não tenho desdém de nenhum, mas muitas coisas eu já não gravaria hoje, né? Ah, isso eu já não diria mais, já não sou mais eu. Mas é igual você pegar uma foto quando você é adolescente, você não usaria mais aquela calça, aquela camisa, aquele posto de cabelo, né? Não é cortar o cabelo daquele jeito, exatamente. Exato, exato, é isso que acontece. É, a música, ela é o momento da gente. Eu acho que música, pra mim, ela é... Hoje, eu já consegui, assim, quebrar muitas barreiras, assim. Sim, sim. Eu já fui muito, muito mais reclusa a determinado tipo de música, mas a música, ela é o estado de espírito. É isso. Você não vai ouvir a mesma coisa assim, porque você não vive a mesma coisa assim. Você sempre tem várias... E a sua maneira de falar e de comunicar, e tem pessoas que vão curtir por conta disso, e tem pessoas que não vão curtir por conta disso. Sempre, né? Então, que isso... Que, assim, que você consiga, de fato, botar esse bloco na rua, de fato, gravar suas canções, expor a sua ideia, expor a sua comunicação, e porque aquilo se vem do coração, se vem da alma, não importa quem vai gostar ou quem não vai gostar. Daí já não é mais problema. É importante a gente mostrar a verdade da gente, né? Porque o que acontece, assim, o mercado, ele tá abarrotado de pessoas que não... Que é mercadológico, né? Ele bota uma forma de bolo, uma métrica de música e um estilo, e é aquilo, né? E as pessoas já estão tendo dificuldade de... E, sim, e compra a composição de outras pessoas. De repente, sim. Tem intérpretes maravilhosos, isso existe, sempre vai existir. Mas eu acho que a pessoa que compõe, ela sempre vai expressar a verdade muito mais orgânica, né? Verdade, porque daí, imagina, você tem a habilidade, nem todo mundo tem a habilidade de jogar numa canção, transformar em versos, em palavras que se conectam e que rimam e que trazem uma certa harmonia, né? Dentro de uma música, dentro de uma melodia. Você já tem essa habilidade, não desperdiça isso. E não nos tire a oportunidade de lhe ouvir e de ouvir a sua música e a sua canção e a sua expressividade. Poxa vida! É claro, porque se você... Depois que você lançou a sua música, ela não te pertence mais, né? Quando você botou ela no ar, e aí, muito bacana, porque você falou de mercado, e a gente tem uma coisa que está muito a nosso favor, que são as mídias sociais e que está todo mundo no mesmo balai. Claro que tem um mercado grande de investimentos altos, ok, não estou falando isso. Mas estou falando de habilidade aqui dos independentes, como nós, e que botamos ali nas redes e que a gente vai oferecer. Eu te dou um presente. Se você vai gostar do presente ou não, não sei, mas eu comprei ele com carinho para você. E aí, a partir daquele momento, ele é seu e você pode fazer com ele o que você achar que deve fazer, né? Sim, sim. Até eu conversei, há um tempo atrás, com um amigo meu. Ele é das letras, ele é uma pessoa muito culta, lê muito sobre várias coisas. e a gente conversou uma madrugada inteira. E ele começou a me perguntar sobre... Porque eu cantei trechos de algumas músicas minhas para ele, perguntando o que ele achava e tudo mais. E ele estava falando sobre um autor que escreveu algo no sentido, assim, que nunca as pessoas vão captar exatamente aquilo que a gente quis dizer. cada pessoa interpreta de uma forma. Mas nem falando, tá? Nem falando. Nem quando a gente tem uma conversa falada. Às vezes, o que eu expresso não é exatamente a maneira como você recebe. Isso aí não tem jeito, cara. Sim. Isso é impossível. Isso aí a gente não tem controle. Você falou, não recebeu de um jeito ou de outro. Não tem controle, exatamente. Eu entendo o que você fala, porque a gente tem, às vezes, uma necessidade de não desagradar ou de querer que tudo fique sempre muito lindo, né? Mas isso aí, cara, a gente tem que aceitar que não vai acontecer, que não é o que vai rolar. E da mesma forma como a gente filtra o que a gente escuta, as pessoas vão filtrar. E às vezes a gente vai estar dentro do filtro e vai estar fora. E tudo sai. Sim. Sim, sim. Olha, mas eu quero dizer que eu espero que essa live tenha servido para te dar um empurrãozinho. Porque tem várias pessoas falando aqui que adoraram você cantando e que para você não desistir. E eu que estou sendo porta-voz dessas pessoas que estão dizendo isso para você, que você não desista e que você volte muito em breve aqui, porque toda terça a gente está aqui, você vai dizer quero ir lá na live porque tem uma novidade. Olha aqui a minha música está no... Vai, olha aqui a minha música está no... Nossa, que nossa. Vai ser maravilhoso. Eu prometo, eu prometo que isso vai acontecer. Saímos dessa live hoje com esse objetivo. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, às 23 da noite. Está feito o compromisso? Você vai gravar? Feito. Fechado. Fechado. A gente está com testemunhas aqui, viu? não podemos... Gente, pelo menos se ficar ruim, vocês vão lá e dão um apoio oral. Tá bom. Fica combinado assim. Fica combinado. Mas acho que vindo de um profissional como você, esses elogios e tudo, eu fico... Nossa, eu fico até lisonjeada, emocionada. Eu que fico lisonjeada. Você vai gravar e o resto guarda para o mundo que aí não tem mais nada a ver com a gente. Depois que a gente soltou, a gente soltou e aí já vamos pensar na próxima. É isso aí, isso aí. Isso aí. Obrigada. Nossa, foi um presente. Amei. Isso foi um presente demais. Eu também. O presente foi nosso. Obrigada pela tua generosidade, pelo teu carinho de entrar e compartilhar da tua voz, da tua música, um pouco da tua vida conosco. E a gente... Galera, sigam aí. Tá? Bota aí. Escreve aí, Thay. Porque... Tá, vou colocar aqui. Bota aí para a galera te seguir também e para as pessoas já te acompanharem. Coloca aí. Nossa, maravilhoso, gente. Olha só quanta coisa eu já ganhei hoje. Segue essa mulher. Nós vamos ajudar ela a botar essa música para frente. Olha ali, ó. Thaísa Amaro. Amaro. Thaísa Amaro Oficial. É isso? Thaísa Amaro Oficial. Beleza. Gente, então... Obrigado, obrigado. Obrigada também. Um beijo imenso. Um beijo para todo mundo que chegou aqui na live. Chegou antes, chegou depois. A live está indo para o feed daqui a pouquinho. Com a Thaís de novo. Então, quem quiser acompanhar, compartilhar, estamos juntos. Obrigada, Bosta. Boa sorte no caminho. Sucesso. Para você também. Vem contar para a gente esse resultado. Com certeza. Com certeza. Já quando lançar, eu já vou até marcar os arroba para todo mundo ir lá e dar um boom lá. Beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Beijo para todos. Para todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.